Nesse vídeo eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Amistosos com o Real Madrid Vamos jogar agora dessa vez contra a Lazio, tá família? Tá aqui o time da Lazio e é o seguinte, vou jogar de azul e eles de branco pra não confundir galera Porque senão vai confundir, eu jogo dessa forma 6 estrelas nível máximo, 5 minutos de jogo Setinha vermelha todo mundo no máximo nível aí, beleza galera? E é o seguinte, eu vou iniciar a partida porque formação só altera no segundo tempo se necessário E é aquela coisa família, se você quiser saber informações do patch, tá na descrição do vídeo Já vai deixando seu like, se inscrevendo, me siga no Instagram também caso você queira Galera, comenta bastante, interaja com o vídeo aí, fique à vontade, beleza? Estou captando a imagem do meu Playstation 2 através do celular Este é o sistema de imagens do canal, sempre fica na descrição e nos cards aí cima No final do vídeo você vai lá e acompanha, beleza? É o seguinte família, bora jogar agora contra a Lazio Vou jogar aqui cara, tentar jogar no caso assim, bem bom mesmo galera Falar pouco, jogar muito, bora ver no que vai dar Vambora família, mais informações sobre o vídeo na descrição do vídeo Vambora família, agora jogar Real Madrid vs Lazio Olha o Vini galera, olha o Vini Vini É gol família Começar animado galera, começar animado Gol do Vini, Vini malvadeza família Vini Júnior família, olha isso Golaço Padrão bom, apete, correndo na diagonal Chutou mais aquela coisa galera O importante é fazer o gol Tá aí o gol do Vini Golaço de qualquer forma né galera Pancada lá no cantinho, é gol ó Novamente Cara, na lateral da rede ali É quase impossível o goleiro pegar Vem Bora galera, olha o Vini aqui de novo Vini tá animadaço Vini Nossa cara Cantinho no Vini não é boa galera Não é boa mesmo Boa Benzimar Vambora Recupera Recupera Caraca meu irmão Faltinha automática da máquina galera Nem consigo cara Olha o perigo aí ó Estão vendo né galera O perigo Razar chuta daí pra ver Razar É, não deu em nada Cara Lembrando galera A formação está padrão desse patch Informação do patch Que eu falei na descrição E aquela coisa E aquela coisa galera Não sei se o Razar é titular na vida real ou não Mas aqui no patch está titular né galera Então deixa Benzimar, 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 faz o giro e toque pro Vini Benzimar Quase, quase que foi pênalti ali hein Se o juiz fosse um pouco mais rigoroso Era pênalti cara Toca no Vini galera Toca no Vini Faltinha pra nós galera A Laba mesmo Não, a Laba não cara Pensei que a Laba era um bom batedor Porque ele é o oficial do Real Madrid mesmo galera Eu acho que sim Já vi uns gols dele aí Primeiro primeiro tempo Um azerinho pra nós Tá bom galera Não tá ruim não Bora ver se a gente amplia esse placar aqui agora No segundo tempo hein família Porque Pela coisa né A Lazio também está atacando muito Bora recupera Recupera, recupera Boa Nossa cara Que jogadaça E agora família Quase, quase goleirão É que eu adiantei demais a bola aqui Vamos embora Espera Nossa que perigo cara O Anderson Cabeçada forte aí Não passou Tony Cross Não passou Esse cara ataca demais Que isso cara Ah Carol rebote Impedido né galera Mas cara Por nada Por flu de cabelo Tá impedido Que foi um passe Meu irmão Agora não tá perdido não Galera Não passou né Quase Modric Não Modric Não é bem assim não Meu jogador Aí pra vocês O chute Tá ok né Galera Tá ok Espera Tira daí Tira daí Que isso cara Que fácil É você Benzema É você e o gol Não Não é ninguém Vai acabar o jogo família Fim de papo 1x0 Tá ótimo Tá ótimo Família Conta com o seu like A sua inscrição Neste canal Bora crescer esse canal Cada vez mais Se inscreva Me siga no Instagram Caso você queira E acompanhe O próximo vídeo Vai estar na tela final Então até o próximo vídeo E aí Se inscreva no canal.